E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Lost Games X E hoje a gente vai dar um breve tutorial, né, dessa nova série que vai estar aqui no nosso canal A partir de amanhã, que é do Mario Editor, que é um fangame muito bom, muito da hora Ele é bem intuitivo, fácil de mexer, fácil de criar as fases E muita gente já tinha me pedido pra eu estar fazendo série dessas fases, né, do Mario Editor E eu peguei pra experimentar faz pouco tempo e eu já estou gostando muito de jogar E eu pretendo fazer, a partir de amanhã, jogar algumas fases do Mario Editor, tá? Então eu vou ensinar mais ou menos o básico pra você que nunca nem viu esse jogo, né? Pegar o básico mesmo E uma coisa muito interessante que eu quero já falar de primeira pra vocês é que ele tem suporte pra controle Ou seja, abrir o joguinho, se você já tiver instalado o controle aí no seu PC É só dar start aqui, ó, entendeu? Pronto, eu dei start e ele já tem o suporte pra controle Eu tenho algumas fases aqui que eu andei baixando pra poder jogar, experimentar, né E eu quero mostrar pra vocês como é fácil você baixar as fases E como é fácil você instalar elas no jogo e jogar elas É muito simples, muito fácil, muito prático Primeiramente, o primeiro link na descrição Tá o download do jogo Deixei no meu Google Drive aí pra vocês não terem que baixar de outro lugar Pra não ter propaganda e tal, né? Não ter esse stress de propaganda É muito chato, eu sei como é, tá? Então, é um download particular pra que vocês possam baixar, tranquilo Baixe direto aí, já 10 MB, leve demais E ele vai vir nessa pastinha assim, quer ver, ó Vai vir assim, ó Ele já vai vir dentro de uma pastinha E dentro da pastinha contém esse Esse conteúdo aqui, ó Tem o executável, tá? Tem o manualzinho aqui que eu nem mexo nele E aqui, ó Tem uma pasta que é uma das pastas mais importantes do jogo Que é o level Aqui é a pasta onde você vai colocar os levels que você vai baixar de um site Que eu já vou falar dele já Aqui tem o tutorial, tem essas três fases aqui Que eu tô mostrando com a mãozinha Essas três fases são essas três aqui Então, você baixou do site lá, já joga aqui, né? Extrai e joga aqui, direto nessa pasta level E eu vou mostrar pra vocês o site também, que é muito interessante Chamado Mario Editor Aqui tem as fases que o... É como se fosse um servidor, né? Aqui tem umas fases que o pessoal envia E deixa online aqui pra quem quiser baixar, jogar Ó, tem fases recentes, né? Ele é dividido em três categorias As mais populares, né? As mais baixadas E as em destaque Eu vou baixar uma fase pra vocês verem como é simples, fácil Tá? Eu cliquei numa aqui Aí, ó, você vem aqui em download Pronto Baixou a fase Ela é bem leve É igual as fases de Unimaker Ela é bem levinha mesmo Aí você vai clicar nela pra abrir Aí você vai simplesmente extrair Essa... Essa... Essa pasta não Essa fase Lá pra dentro do... Da pasta level, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar em cima dela Arrastar Aí já pego Jogo aqui na pasta level Pronto Tá aqui, ó Aqui, ó Baixei ela, ó A cool level Foi a que eu baixei agora Ok? Aí, pra eu poder jogar Essa fase É fácil Você vai fazer o seguinte Você vai fechar o programinha Se tiver aberto Pra poder resetar Né? Ah, lembrando o seguinte Você aperta a Alt Enter Você joga ela pro screen Então, é bem simples mesmo Tá? Fechou Aí Resetou Abriu novamente Pronto A fase já vai tá aqui no joguinho Pra você poder Jogar ela tranquilamente Tá? É muito simples Muito fácil Quer ver a fase? Deixa eu dar start aqui Aí, ó Aqui, ó A cool level Pronto Ela já tá aí Você vai poder jogar Tranquilo Se divertir com seus amigos Tá? Lembrando que todos os links Que eu falei aqui Tanto do site Quanto do download Vai tá na descrição do vídeo aí Pra você poder baixar Sem propaganda Sem nada Ok? E é isso, pessoal Próxima série Amanhã já começa Que é a do Mario Editor Muito obrigado Por vocês terem assistido Valeu, falou E tchau, tchau